O F-16 Falcon BMS possui 4 submodos ACM, exibidos no MFD do radar, como se segue. ACM, modo ACM 20, não Road, modo ACM 60, uma linha direta no Road, ACM Slew, como se segue no Road, ACM Board, como se segue no Road. Submodo ACM, rastreio pelo Road, ou ACM 20. O submodo rastreio pelo Road é usado para acomplar qualquer alvo que esteja no campo de visão de 30 por 20 graus. Esse campo de visão é basicamente equivalente ao do Road do Falcon BMS, com uma imagem ao fundo. Esse submodo é menos útil de todos os do ACM, pois ele é menos preciso e mais lento que o submodo mira convencional. No submodo mira convencional, o feixe de radar varre diretamente para frente. Quando ele encontra um alvo dentro de 10 milhas náuticas, ele o acopla imediatamente. No submodo rastreio pelo Road, ou ACM 20, o radar precisa varrer um padrão que cubra a área de 30 por 20 graus. Isso leva tempo, e tempo é algo que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar em combate aéreo. É muito melhor usar o submodo mira convencional e acoplar o alvo rapidamente do que ficar no submodo rastreio pelo Road, ou ACM 20, esperando que o radar localize o alvo. Submodo ACM O próximo submodo ACM é o rastreio vertical, o rastreio vertical, 10 por 60. Nesse submodo, o radar é colocado em uma varredura vertical de 10 graus na horizontal, ou 60 graus na vertical. A varredura vertical de 60 graus vai de 10 graus abaixo da cruz do canhão a 50 graus acima. Quando você entra no submodo rastreio vertical, o Road exibirá uma linha vertical, como mostrado na imagem a seguir. Submodo ACM Submodo ACM Submodo ACM Varredura orientável, ou ACM SLIW O submodo ACM de varredura orientável, proporciona um padrão de varredura de 20 por 60 graus orientável, ou móvel. Submodo ACM Quando você entra nesse modo, o Rude mostra uma cruz semelhante àquela do submodo mira convencional, mas com uma grande diferença. Submodo ACM No submodo ACM de varredura orientável, em algum ponto da cruz aparecerá um círculo. Esse círculo representa o centro de padrão de varredura de 20 por 60 graus. A imagem a seguir mostra a varredura do radar no submodo varredura orientável, e é a respectiva simbologia do Rude associada a ele. O ACM orientável é um submodo de radar bastante útil. Ele é bastante diferente dos outros submodos ACM, porque nem sempre é usado para acoplar um alvo que você está vendo. Na verdade, este é o único submodo ACM normalmente usado quando você não está vendo o alvo. O principal uso do submodo ACM de varredura orientável está em explorar uma parte do espaço aéreo no qual você irá penetrar. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você acabou de bombardear um alvo e está manobrando para sair da área e rumar de volta à sua base. Quando você fizer a curva para sua proa de saída, mude para o submodo ACM de varredura orientável, para certificar-se de que não há inimigos na área. Você pode mover o padrão de varredura do nível em que você está para cima da sua trajetória, e então de um lado do Rude para o outro. Você deve fazer isso lentamente, porque leva tempo para o radar completar a varredura. Usando essa técnica, você terá varrido a área próxima à sua aeronave e saberá se está livre de inimigos. Você pode agora mudar para o modo de radar de longo alcance, à procura de alvos. Você também pode usar o ACM orientável quando recebe uma indicação de RWR, ou seja, receptor de alerta de radar, de que um inimigo está nas proximidades em um azimute específico dentro de mais ou menos 60 graus do seu nariz. O ACM orientável pode ser usado, nesse caso, para localizar o alvo rapidamente. Submodo ACM Mira convencional Ou ACM Born Todos os submodos ACM são direcionados ao alvo usando-se o RUD. O modo de mira convencional consiste no feixe do radar apontado diretamente para a frente, aliando-o com o nariz do caça. Quando você entra nesse modo, o RUD exibe uma cruz que representa o feixe do radar. Essa imagem aqui lhe explica exatamente o que eu quero te dizer. Ela mostra o modo de mira convencional com o padrão de varredura do radar e a simbologia do RUD associada. Quando você acopla um alvo, aparece uma caixa designadora de alvo envolvendo-o. Essa caixa indica a posição do alvo. Quando o alvo está fora do RUD, mas o radar ainda está acoplado, ela transforma-se em uma linha localizadora com a origem da cruz do canhão. Essa linha localizadora aponta para o alvo. O submodo mira convencional é um dos submodos ACM mais comumente usados, por ser muito preciso. Você pode acoplar o alvo pretendido com precisão, devido ao padrão de varredura estreito do modo de mira convencional. O alvo está aqui. Você pode acoplar o álcool. O alvo está aqui. Obrigado.